Fala galera, Bernardo na área. Galera, hoje eu trouxe aqui esse Donkey Kong, joguinho aí de 94, clássico do Super Nintendo. Eu jogava muito esse jogo na época. Então, sem mais delongas, vamos para a jogatina. Vamos selecionar um jogo aqui. Vai, filhote. Um jogador. Esse aí é o cenário principal, de onde você vê as fases. Vamos matar a saudade desse clássico aí, que clássicos são clássicos, né? É verdade. Bom, para quem já jogou esse jogo sabe do que eu estou falando, sabe que o jogo é bom, bonito. E para quem ainda não jogou, quem não conhece, fica a dica aí para poder estar adquirindo o jogo, para poder se divertir jogando esse clássico aqui. Bom, gente, basicamente isso aí. Esse é meu depósito de bananas. E ele foi roubado. Então, a missão dele é recuperar todas as bananas e descobrir quem foi que as roubou. O jogo tem algumas partes secretas que você tem que descobrir, né, para pegar bônus. Se você botar para baixo aqui, apertar o Y aqui para ele bater. Em algumas partes ele pega esses cachos de banana. Em algumas partes também você tem que pressionar para ele rolar. Assim, ó. Está lá, para cá. Para você poder pular mais distante. Eu vou tentar fazer isso aqui agora, ó. Viu? Rolei distante para outra árvore. E tem alguns itens que você só consegue fazendo isso. Pegar. Rolei. Peguei, ó. Viu? Até tipo cachinho também. Rolei. Essa letrinha que eu peguei, a letra K, ela forma a palavra Kong. Você formando a palavra Kong, você ganha uma vida no final da fase. Então, todos os cenários têm essa palavra Kong. Você tem que achar essas letrinhas aí para formar essa palavra. Se caso você não achar todas, se você quiser, você volta e faz o cenário de novo para tentar pegar. Tem merda, hein? Para mudar de parceiro aqui, esse outro macaquinho que eu peguei, ele é como se fosse uma vida extra. Se você morrer, você passa a ser ele. Então, você aperta select aqui, ó. Ele muda, ó. Olha o barulho do tap, é um tap, hein? E ele vai mais rápido, ele pula mais alto. Em compensação, ele não mata alguns inimigos direto, pulando em cima. Igual o Kongão faz. Bora, tenta subir aqui, ó. Subi. E eu fui bem alto. Ó, viu? Peguei outra vida. Peguei outra vida. Sensacional. Caralho, maluco é bravo! Esse barril brilhante ali que eu quebrei agora, ele é o checkpoint do cenário. Esse barril budão aqui, eu só consigo matar rodando com ele, ó. Fazendo estrelinha. E agora, se eu tivesse com o Kongão, só pula em cima, porque ele é mais pesado, ó. Mais forte. Vou lembrar aí, toma esse outro chão. Os inimigos são muito bonitinhos, né? É claro! Sacanagem, tem que destruir eles, mas se eu não matar eles, eles podem me matar. Então, vamos embora para jogar tinha, né? E tem alguns barris que você pega, que você destrói. Vou botar ele aqui no chão. Quase morri agora. Tipo essa parede aqui, ó. Ela quebra com esses barris. Não são todas, são algumas. Então vocês vão ter que destruir aí, descobrir ao longo do caminho. Esse bichinho dourado aí que eu peguei, você tem que pegar, colecionar. Colecionar não, você tem que coletar três deles. Coletando três, você vai para uma fase bônus, para juntar vida. Eu vou mostrar aqui para vocês, não vou ficar falando muito. Esse renuncionar, o conoceronte aqui, serve para você matar alguns bichinhos e ir mais rápido para o cenário. E serve para quebrar as paredes que eu tinha falado anteriormente. Sete destruindo tudo. Olha lá, quebrei a parede. Vou embora. Aí dentro dessa parede eu pego banana, pego vida, pego uma coisa. São três tipos de balões. O vermelho, o verde e o azul. O vermelho dá uma vida, acho que o verde dá duas e o azul dá três vidas. Então vamos embora. Segue aí a jogatina. Chegue no cenário, final do cenário aqui. Eu lembro... Ah, viu? Tem algumas coisas que eu lembro aqui, porque tem muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu acho que o cara não passou vergonha aqui. Mas esse jogo é apaixonante, gente. Esse jogo na época... Na época a gente estava acostumado a jogar aqueles jogos 2D, né? Quadradão e tal. Mas era o que a gente tinha na época. Quando lançou esse jogo aqui... Você pode ver essas texturas aí, o jeito dele andar, o movimento. Para a galera de agora, vocês não vão ver diferença. Assim, ah, um joguinho 2D sem graça. Não, nada a ver, irmão. Mas para a gente que jogava na época, acostumado a jogar com jogos quadrados... Quando surgiu essas texturas aí, foi uma coisa assim, absurda. Porque, hoje em dia, você vê um jogo lançando assim... Nossa, olha que gráfico bonito e tal. Mas você sabe o que esperar. Você está acostumado a ver gráficos bonitos e você já sabe o potencial. Agora, antigamente, não. Há 25 anos atrás, 20 anos atrás, você só via aqueles jogos quadrados e você não sabia o que esperava. Você não tinha noção de que um jogo poderia ficar assim. Então, a sensação era maravilhosa quando... Porra, quando eu vi esse jogo, eu pensei, nossa, que legal. E a gente sempre estava acostumado a jogar um jogo... É... Como se chama? Não é o que se chama. Acho que é side-scrolling, como se fala, né? Você vai jogar andando para o lado, para o lado esquerdo ou para o lado direito, somente. Hoje em dia, não. Você explora o cenário inteiro. Como se você estivesse andando na vida real. E a gente não tinha essa noção. Eu lembro da minha época, aquele moleque, quando eu vi um Super Mario... Super Mario não, um Mario 3D, que ele andava pelo cenário. Cara, eu fiquei tão emocionado. É uma coisa... Só a galera da Antiga sabe do que eu estou falando. Então, essa emoção... A galera de hoje não tem essa emoção, como a gente teve na época. Vocês vão ver jogos maravilhosos. Jogos hoje em dia perfeitos. Perfeito, gráfico real, tá mais... Não, tá legal, bonita, muito legal. Mas não é a mesma sensação, velho. Não, nada a ver, irmão. Sabe o que eu estou falando, a galera da Antiga sabe o que eu estou falando. Era uma coisa mágica, entendeu? Você imagina, a galera que jogava o Atari. Aquele jogo hiper-mega-quadrado. De repente, pega um Sonic da vida. O cara vai à loucura. Fala, nossa, que maneiro, que sensacional. Do jogo. Que demais. E às vezes a galera de hoje, a criançada de hoje, pega um jogo antigo para jogar. Nossa, que quadrado, que sem graça, que música chata. Não tenta entender a magia da evolução, da paraquímica do jogo. Tanto que existem os remakes. Acabei de perder um bônus ali. Mas é burro! Rolando pra cacete. Baseado nesses jogos, que são clássicos. As histórias, a jogabilidade. Eu acho que eu perdi um bônus ali atrás. E esse era um jogo que merecia um remake, mas desse estilo aí. Já fizeram jogos novos, mas não com essa pegada. Tem essas pegadinhas aí ao longo do jogo. Como eu estava falando demais, eu não consegui reparar. Mas então é isso, pessoal. É um jogo muito bom pra época. Pô, a trilha sonora é uma coisa sensacional. Porque os jogos antigos tinham aquela musiquinha repetitiva. Mas assim, que você jogava e num... Esse velhinho aqui, eu não lembro o que que era. Porque eu nunca... Alguma coisa que ele dava dicas. Alguma coisa assim do jogo, eu não lembro. Eu passava direto que achava chato. Só queria jogar. E me perdi no que eu estava falando. Olha a música desse cenário. Que maneiro. Então isso pra época era... Foi sensacional. Essa transição. Eu lembro que aqui, ó. Essa parede aqui dava pra quebrar. Eu vou quebrar com ela aqui. Quebrar de costa, ó. Listo, rapaz. Aí nessas paredes secretas aí, você pega a vida. Pega a bananinha. É um jogo bem legal. Pra quem nunca jogou, faz um esforço aí pra tentar adquirir o jogo. Pra jogar porque ele é bem divertido. Tem a sequência dele aí. Do que kong 1, 2 e 3. Errei o barril. Essas partes aqui do barril são legais. E essa aqui eu acho que é automática. Ele vai sozinho. Mas tem um cenário. Que você vai ter que controlar a direção desses barris. Aí fica um pouco mais difícil. Mas mesmo assim é muito legal. É um jogo que você consegue jogar ele mais de uma vez. Zerou, você consegue jogar ele de novo, de novo, de novo. É muito bom, cara. Tudo é mágico. A música. É inesquecível. É apaixonante esse jogo. Bom, vou jogar mais aqui. Porque é uma amelação danada com esse jogo aqui, mas... Ele vale a pena. Bom, quis começar com esse joguinho aqui pra... Botar um conteúdo ao mais no canal. Sei que o canal tá começando agora. Só tem aquele primeiro vídeo que eu fiz que eu nem tinha gravado. Pois eu ainda vou ajustar a questão do microfone. Que ainda tá um pouco baixo em relação ao som do jogo. Não vou tentar ajustar isso. Tudo é novo pra mim. Pra poder fazer uns gameplays mais legais aí pra galera. Espero que vocês estejam gostando até agora. Gente, eu não vou ficar falando tudo que tem no jogo. Onde tem as bananinhas e tal. Que isso aqui não é detonado nem nada não. Só pra mostrar um pouquinho do jogo. Que ele é capaz. Ele não é um simples joguinho de aventura. Essa fase aí é uma das que eu mais gosto, particularmente. Ela é sensacional. Olha o som. Isso é uma calma, cara. Aquele som estressante o tempo todo no seu ouvido. Gritando. E eu morrendo. Isso na época pra mim eu ficava abismado. Esse jogo foi muito bem feito, sabe? Muito bem feito. Galera que produziu esse jogo ali estão de parabéns. Ó, passagemzinha secreta aqui. Marota. Tem umas bananinhas aqui. Show de bola. Não deixa o povo te pegar. Vem por aqui, ó. Aqui tem um tubarãozinho que você pega. Esse é um tubarão novo, cara. Peixe-espada. E ele serve pra você um pouquinho mais rápido. Se você apertar aqui o... O botãozinho ele dá uma furada assim. Até pra poder fugir de inimigo. Aqui se a perna assim ele vai mais rápido, ó. Tem esses peixinhos aí que você pode destruir, mas não ganha nada. Mas se deixar ele encostar em você, ferrou. Checkpoint. Em cima tem um tubarãozinho. Todos os bichinhos desse jogo são bonitinhos. Dá até pena de matar eles. Mas como eu disse, deixar encostar ferrou. Uma música aqui sensacional. Relaxa. O Biasa até dorme jogando esse jogo. Muito bom jogar. Ó, mais uma do estúdio. Se eu pegar mais uma, que em total são três. Aí eu vou pra fase bônus. Pegar o máximo de avestruizinhos possível. Cada cem avestruis, eu ganho na vida. Você pode apertar pro seu peixe-espada aí dar essa... Pra ele dar essa bicada. Ou se você parar de frente certinho pro peixe, ele dá a bicada sozinho. Deixa a outra te pegar aqui. Esse polvo aqui ele não mata. Pra ser sincero, eu nunca tentei. Eu vou sempre fugir. Eu acho que ele morre pra esse bicho. Vou ver. Morre. Me ferrei. Vai, vai. Vai, vai. Volta. Apesar de que ele tá no final. Não tem problema não. Pronto. Mais uma pra conta. Esse macaquinho de óculos aqui é... Acho que ele é... É tipo o primo deles. Eu me lembro. Desculpa se eu estiver errado. Mas ele faz você voar pra outra fase. Do mapa. Mas como a gente já passou, não precisa voltar. É só ir andando. Ele faz você ir pra outro cenário do jogo. Eu nunca usava ele. Eu acho que essa aqui também você podia ir direto vindo por aqui. Olha lá, viu? Não. Não tô encherrujado não. Eu joguei esse jogo, galera. A primeira vez eu tinha 14 anos. Tem exatamente... Não. Segredo. Não vou falar a minha idade, não. Tem muito tempo. Vocês tentarem fazer as contas aí. 1994. Tinha uma caverninha aqui. Mas eu destruí ele e deixo pra lá. Pulo aqui. Essa parte dos bairros aí é sensacional, cara. Mas você também morre fácil. Fica apertando no exato momento. Contar o tempo certinho pra ele cair em cima do... Dentro do outro barril. Mas é muito bom. Fica aqui em cima. Pega a letra G. Completa. Poing. Mais um pra conta. Ah, tá fácil até agora. Essa menininha aqui é tipo o seu checkpoint da época. Que na época não tinha como você salvar. Não tinha o famoso memory card. Aí você tinha que ir nessa menininha aqui. Fazer o checkpoint. Ou em algum jogo que você ia até o final pra zerar. Tinha que zerar na raça. Porque às vezes quando você tava jogando tinha que sair. Eu só me chamava pra fazer alguma... Ah, esse aqui é o chefão. Só você pular em cima da cabeça dele. Você vai dar uma porrada e ele vai fazer o... Depois que ele fizer isso, ele pula. Aí você vai pular na cabeça dele. Badinho. Mas olha lá. Quanta banana ele tava vigiando. Mais uma quantidade de bananas que você recuperou. Só que você só vai ver essas bananas no final. Vamos entrar aqui na área das... Das cavernas. Olha o efeito de iluminação. Olha lá. Show de bola pra época. Olha a música, gente. Presta atenção na... Na trilha sonora desse jogo. E eu lembro que foi no Donkey Kong 2. Quando eu comprei... O jogo vinha com um CD da trilha sonora. Nossa, sensacional. Esse sapo aqui, ó. Ele te ajuda... A ir em lugares mais altos. E destruir alguns inimigos. Show de fonte. Esses bichinhos que saem desse galão aí, ó. Saem pra sempre. Então, não adianta ficar aqui matando. Não vou te dar pronto nem nada. Pegar mais banana. Coletando sem banana, dá uma vida. Dá um pulinho aqui. Mais banana. Mata a abelinha. Olha lá. Conseguiu o bônus. Agora tem que correr o mais rápido possível. Coletar avestruzinhas. Sai voando aqui, ó. Vai juntar 100. E no final lá, tem uma destruz grande de ouro. Não sei o que você tá aqui. É, tá, hein, filho? Acho que ele multiplica. Não sei o que ele te dá, não. Vou tentar ir lá até o final. E o que foi? Ó, depois de 10 anos. Não sei pra que que serve. Nunca pesquisei. Eu sempre pegaram isso aqui. Ai, talvez errar. Bom, até agora, 400. Peguei 4 vidas. Vou tentar pegar mais... Quase 5 vidas. Tá bom. 4 vidas. Continua aqui. Pula esse lixinho. Esse Zé Ruelo aí. Pronto. Estamos próximos do final. Pega a letra G. Opa. Eu tenho o Kong. E mais uma foi pra conta. Agora essa aí, particularmente, é uma fase também que eu... Tudo agora é... Vai passando a ficar mais legal. Essa aí é muito boa. E eu morria muito nessa aí. Nossa. Morria fácil nessa. Que chega uma parte lá na frente que vem uns crocodilos no carrinho, na direção contrária. Então, nas primeiras vezes, você não sabia... Calcular o tempo certo pra pular. Pra desviar deles. E eu morria muito nessa aí. Olha, a letra já foi. E eu também fui. Puts, grila. Acredito que eu passei... Passando vergonha. Bora, né? Agora é sério. Agora é pra valer. Olha a trilha sonora. O desespero. Muito bom. Sensacional. Vou dar mais aquele mole não, galera. Letra ódio. Foi. Não vou pegar essa banana. Custou uma vida. Opa, mais um peixinho. Aqui vai pro bote. Uh! Que dedico que tá fazendo isso? Ah, acho que é porque eu tô falando. Então, no meu primeiro vídeo aqui com o microfone, eu posso estar me distraindo um pouco. Eu vou tentar ir o mais rápido possível. Ai, quase. Vai, né? Vai, que o papai brinca. Tchau. Tchau também. Porra! Vergonhoso, né? Mas eu vou conseguir. Galera, eu vou estar fazendo essa última fase aí, senão o vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado até agora. Tô passando vergonha. E... Desculpa se eu fui redundante em alguma parte aí do vídeo. Espero que não tenha sido muito sério demais. Eu te prometo que eu vou melhorar nos próximos vídeos. Mas como é a primeira vez aqui com o microfone... Ainda dá tempo de tentar mais uma. Fogara de no... Eu espero que vocês tenham gostado até agora. Esse foi só um vídeo teste. É... Se vocês gostaram, deixem nos comentários aí. Curtam. Compartilhem. E... Me dêem dicas de jogos que eu posso jogar. Se tiver... No meu alcance aqui. Poder adquirir o jogo. Pra poder estar mostrando pra vocês. Qualquer jogo. Tanto antigo. Eu vou fazer o máximo aqui pra... Pra atendê-los. Aqui. Agora não é de brincadeira não. Vem. Vem. Agora a parada é séria. Nossa. Tô até vejo. Pula. Ah. Sabia que ia fechar com chave de ouro. Então é isso, pessoal. Mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. É... Eu tenho o meu máximo aí. Vou fazer uns últimos ajustes aqui no microfone. É... Se gostaram, deem like. Compartilhem. E... Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Se foi legal, se não foi. Porque... Isso é um retorno muito importante pra mim. Pra ajudar a crescer o canal, tá? Então... Um abraço. Até mais. E fui!